Lá na terra Assim que eu sou, gosto de bater o pé Se o olho me piscou, já sabe como é Toma cuidado, rapariga, que eu gosto da brincadeira Sei que não levas a mão quando estás à minha beira Toma cuidado, rapariga, que eu gosto da brincadeira Sei que não levas a mão quando estás à minha beira Dias e noites de folia, eu sei que tenho razão Esta vida é dia a dia, gozar até mais não Sou meiguinho e amigo, vou-te amar, podes ter fé Quando vens ter comigo, já sabes como é Toma cuidado, rapariga, que eu gosto da brincadeira Sei que não levas a mão quando estás à minha beira Toma cuidado, rapariga, que eu gosto da brincadeira Sei que não levas a mão quando estás à minha beira Ai, 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 rapariga Lá na terra onde eu moro, há bonitas raparigas Por elas eu até choro, e por mim andam as brigas É assim que eu sou, gosto de bater o pé Se o olho me piscou, já sabe como é Toma cuidado, rapariga, que eu gosto da brincadeira Sei que não levas a mão quando estás à minha beira Toma cuidado, rapariga, que eu gosto da brincadeira Sei que não levas a mão quando estás à minha beira Toma cuidado, rapariga, que eu gosto da brincadeira Sei que não levas a mão quando estás à minha beira Toma cuidado, rapariga, que eu gosto da brincadeira Sei que não levas a mão quando estás à minha beira Toma cuidado, rapariga, que eu gosto da brincadeira O que é isso?